e fala galera beleza aí ó hoje eu vou mostrar um mercedinho para quem tiver interessado em comprar um mercedes 1113 esse é um carroceria toco vou estar mostrando as fotos dele para vocês ó a pintura feita nova né aparentemente foi feito há pouco tempo pintou e não trabalhou e azul para choque também para lá mas a gente vê que foi recém pintado carroceria também na frente pelo jeito é pneu sem câmera pneu sem câmara e carroceria pintada é um pouquinho né caminhãozinho recém reformado esse é um caminhão anos 78 toco carroceria caminhão só foi de três donos então provavelmente é um caminho bem conservado todo original relíquia chassi não tem nada de solda é todos os arrebites originais cabine todo original com todas as plaquetas de fábrica motor novo câmbio revisado roda sem câmbio na dianteira direção hidráulica tacógrafo novo e aferido e documentado aí pago 2023 é um caminhãozinho que estava no valor de 65 mil pouquinho mas vocês veem que é um caminho bem conservadinho ali tá dizendo que é cabine original mas creio que a pintura na pintura foi foi feita com certeza a roda dianteira colocado sem câmbio caminhãozinho pezinho aí pronto para o trabalho esse caminhão está em anápolis em anápolis eu vou deixar o contato aqui do proprietário é o 62 98508 1953 tá bom pra quem tiver interesse aí anunciado na olx ou entre em contato aí com o proprietário o caminhãozinho bonitinho em pezinho para quem tá na procura do mercedinho para trabalhar e quem quem conhece sabe é um caminho que não incomoda não dá problema mecânica boa e barata peça acha em qualquer auto peça é um caminhãozinho para quem tá tá na procura e sem ter dor de cabeça beleza gente obrigado